Mãe, compra as coisas pra nós, pai É, mãe, compra, pai Oxe o bandido, moleque, não vem tanto dinheiro pra comprar os preços Vou expulsar a sua minha cara Ô senhora, não precisa negar esse videogame que tanto querem É só fazer uma pequena compra no Maranhão Calçados Que vocês estarão concorrendo a esse videogame Sem falar que os preços e as formas de pagamento são as melhores do Maranhão Entra e compra e confirme Até que está na área de comprar um sapato novo Olha só como está o nosso Maranhão Calçados, passo a passo com você